Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis com essas garrafinhas de vidro. E se você gosta de ideias assim, fáceis, com materiais recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para iniciar o nosso projeto, separei aqui essa garrafinha de vidro, ela já está lavadinha, higienizada, é uma garrafa de molho de tomate. Ela geralmente vem com a tampa, mas hoje eu não vou usar a tampa, vou fazer aqui um vasinho muito lindo decorativo. Vamos iniciar passando essa tinta jateada aqui na nossa peça. Lembrando gente que essa tinta aqui eu vou usar com a esponjinha, dando leve batidinhas para poder ficar aqui com um bom acabamento. Então aqui não tem muito segredo, eu vou dar somente uma de mão, na hora que a gente passa assim ela fica esbranquiçada, mas eu vou fazer a secagem com o secador juntamente com vocês, para vocês verem como que é feita aqui a secagem. Eu vou deixar no jato morno, no secador, e toda essa parte esbranquiçada vai ficar com aspecto de jateado. Aí observe, está molhada a tinta ainda, e com o secador aqui eu vou secando juntamente com vocês, para vocês irem vendo aqui como que é fácil. E aqui já vai ficando com efeito jateado conforme eu vou passando aqui o jato do secador. E aqui olha só, já está quase seca a tinta, e já vai ficando com esse aspecto de jateado. E aqui gente, você pode fazer essa mesma técnica em outras peças, com potes de vidro, garrafas maiores, né? Olha só gente, que lindo que fica. E feita aqui essa parte do jateado, agora nós podemos fazer várias decorações, né? Nessa garrafinha. Eu escolhi fazer uma decoupagem, então eu separei esse guardanapo aqui de borboletas. Eu vou recortar a borboleta aqui, retirando todo o fundo. Eu quero que fique somente a imagem da borboleta, porque como o meu vidro ali está jateado, não pode ficar o fundo aqui, senão vai ficar feio, né? Então tem que ficar somente a borboletinha. Aí nós vamos recortar delicadamente, parte por parte aqui da borboleta, retirando todo o fundo da imagem, deixando somente a borboleta. E aqui eu vou recortar várias borboletas, porque eu quero espalhar lá pelo vidro. E esse guardanapo aqui que eu estou usando, o pessoal sempre tem dúvida, né? Quando eu trago ele aqui no canal. É um guardanapo comum de papel, porém ele é próprio para decoupagem. Então se você for comprar aí, pesquisar para comprar, é só colocar guardanapo de papel para decoupagem. Aqui, gente, esse guardanapo ele vem com duas películas, é importante retirar para que fique somente o desenho da borboleta. E aqui eu vou repetir esse processo, vou retirar de todas as borboletas as películas de papel, deixando somente a imagem. E agora nós vamos passar uma cola branca extra forte. Poderia também ser uma cola para decoupagem. E aqui nós vamos espalhar com a ajuda de uma esponjinha. Aí nós vamos ir colando aqui as borboletinhas delicadamente. Observe que além de passar na parte de baixo, eu passo também um pouco de cola na parte de cima, para dar uma impermeabilizada aqui na parte da borboleta, né? Então a imagem já vai ficar bem grudadinha e não vai se soltar depois. E conforme você passa a cola por cima, dá uma impermeabilizada aqui na imagem. E já vai ficar aqui com um efeito bem bacana. Depois eu vou secar com o secador também. Aí essa parte da cola branca vai ficar transparente, ó, vai ficar assim desse jeito. E aqui eu já colei, espalhei bem as borboletinhas aqui por toda a minha peça. Agora nós vamos colar esse fio de rami aqui por toda a volta aqui da minha peça, na parte aqui de cima do bocal. Esse fio de rami, ele é igual ao fio de juta. Eu comprei ele como fio de rami, porém ele é um pouquinho mais grosso. Então se você for pesquisar aí para comprar fio de juta, fio de rami, todos esses servem para fazer essa parte aqui de cima. E aqui como eu quero um acabamento mais rústico, né? Porque o jateado ele combina, né? Com esse acabamento mais rústico. Mas aí a decoração aqui da parte de cima você pode colocar pérolas, pode fazer outro tipo de acabamento. Essas garrafinhas de vidro, gente, elas são muito lindas e o pessoal às vezes joga fora, porque não sabe o que fazer com essas garrafas de molho de tomate. Então se você vê agora uma garrafinha, você já sabe o que fazer, hein? Não pode jogar fora, porque elas são lindas, né? E agora aqui eu vou pegar um fio de juta, vou dar um nozinho, porque eu quero colocar dois coraçõezinhos de madeira penduradinho aqui na lateral da minha garrafa. E o mais bacana desse efeito jateado, que quem olha não imagina como que é feito, né? De uma forma super fácil. Eu mesmo quando vi esses trabalhos jateados, eu não imaginava que era feito assim dessa forma. Muito fácil, só passar a tinta, né? Tinta com esse efeito que já fica assim. Um vidro fica lindo. E aqui, gente, recortei o excesso da juta, retirei aqui algumas rebarbas que ficam, alguns fiapinhos soltos. E agora nós vamos encaixar os coraçõezinhos. Como a juta, ela se desfia, e o furinho aqui do coraçãozinho, ele é bem fininho, né? Bem pequenininho. Então aqui nós temos que passar um pouquinho de cola quente na pontinha, para poder entrar com mais facilidade aqui o fio de juta dentro aqui dos furinhos que tem o coração. Esse coração aqui tem um passante. Então aqui nós vamos encaixar os coraçõezinhos. Vou encaixar um, depois encaixa o outro. O ideal é vocês encaixarem até o final. Depois eu vou dar uma forçadinha aqui, para ele passar até o final aqui do furinho. E aqui eu já consegui colocar os dois corações. Agora que eu já consegui passar eles aqui, ó, pelo passante, nós vamos pingar um pouquinho de cola quente, para poder fixar esse coração e não se soltar depois. Eu vou repetir esse mesmo processo no outro coraçãozinho. E pronto, gente. Olha só que peça linda, delicada, né? De feita aí como o material queria ser jogado fora, ou às vezes a pessoa fica sem saber o que fazer. E você consegue fazer uma ideia linda, né? Um vasinho decorativo para deixar sua casa ainda mais linda. Se você gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários. A sua opinião é importantíssima para que eu entenda que vocês gostaram e traga mais ideias com essas garrafinhas de vidro de massa de tomate. E agora nós vamos para o nosso próximo trabalho também fazer uma ideia linda com essas garrafas. E para esse projeto, separei outra garrafinha de massa de molho de tomate. Essa aqui também já está lavada, higienizada. Vamos fazer aqui um detalhe. Vamos colar aqui essa fita crepe por toda a volta aqui da minha garrafa. Observe que eu colei aqui na minha bancada a fita crepe porque eu cortei ela ao meio. Eu queria que ela ficasse mais fininha. Então, se você quiser cortar a sua também, é só você colocar numa bancada e passar o estilete com uma régua que você consegue dividir ela ao meio certinha. E aqui, gente, nós vamos ir passando a fita crepe. E aqui eu quero fazer esse efeito em espiral. Então, por isso que eu vou colar por toda a volta aqui da minha peça. E através dessa técnica você pode fazer muitas outras. Pode fazer outros desenhos também na garrafa. É muito legal essa técnica de usar a fita crepe porque vai ficar uma pintura vazada. Aqui eu vou usar uma tinta tchau, que a minha tinta já está no final. O nome dessa tinta aqui é uma tinta tchau, que na cor Tempestade. E aqui, gente, eu peguei uma esponjinha. Vamos pegar aqui a tinta e vamos pintar a nossa peça. Essa tinta aqui é um cinza meio azulado. Eu gosto bastante. Acho muito bonito. Mas aí você pode pintar na cor que você achar mais bonito, que combina aí com a decoração da sua casa. E aqui nós vamos ir dando leve batidinhas com a esponja. Lembrando que essa tinta lá é de alta cobertura. Uma de mão já fica ótimo, porém eu sou bem detalhista, então eu acabo dando duas de mãos aqui para ficar do jeito que eu gosto. E aí eu vou pintar por completo a minha peça. Ela vai ficar assim, depois de dar duas de mãos. Eu sequei com o secador no jato morno. Eu sempre falo para vocês como que eu fiz a secagem. Até para vocês saberem aí que dá para ser feito dessa forma. Aqui, gente, agora é só destacar a fita crepe. Lembrando que às vezes fica alguma falhazinha. Não tem problema, depois eu vou acertando. Pode ter ficado alguma parte aqui que sobrou tinta, igual aqui nessa parte aqui. Você pode pegar um estilete, pode pegar uma tesourinha ou até passar a unha que vai sair. Essa parte aqui é onde ficou sobrando tinta. Porque como essa garrafa aqui tem várias ondulações, ela tem esse corpinho dela assim com essas ondulações, acaba que a fita crepe não adere tão bem, às vezes, aqui na peça. Vamos usar também essas pedrinhas adesivadas, que eu vou colar aqui por toda a volta da minha peça, seguindo o desenho onde eu deixei a fita crepe, onde ficou vazado. Só assim a nossa peça já ficou linda. Aqui as pedrinhas, ela é opcional, você pode colar ou não as pedrinhas. Vai ficar a critério de cada um mesmo. Eu acho que ficou bem mais bonito com as pedrinhas, deu um detalhe a mais. E essa cor dessa tinta tempestade, achei que super combinou com a cor prateada. Mas aí vai ficar mesmo ao seu critério. Se você gostar assim, você faz assim. Se não, só com o desenho vazado aí já ficou lindo. Aqui a minha peça já está pronta. Olha só que delicadeza. Vou pegar aqui uma plantinha para colocar dentro, para vocês verem como que fica fofo. Aqui, como a cor da nossa garrafa é neutra, eu peguei essas florzinhas rosas com essas folhagens. Eu achei que super combinou. E é claro que eu quero ouvir sua opinião, né? Saber se você gostou desse projeto, se vai reproduzir essa ideia aí na sua casa. Se você curtiu esse trabalho, já vou pedir para você deixar seu like. Também quero que você coloque aqui para mim, se você quer mais ideias com essas garrafas. Fabi, quero mais ideias com essas garrafas, que aí eu vou trazer para vocês. Eu ainda tenho algumas peças dessas garrafas aqui em casa que eu ganhei e eu vou trazer mais projetos. Um super beijo e até o próximo vídeo.